A Menina A Timidez Que Desperta Em Mim Tem Menina Amor Que Incendeia Esse Fogo Que Existe Em Mim É O Amor Me Mexe Com Minha Cabeça E Me Deixe Azim Vem Pra Mim Vem Pra Mim Faz Um Carinho De Amigo Gostoso Não Mexe, Remexe O Corpo Aquece A Louca Paixão É O Amor Não Mexe Com Minha Cabeça E Me Deixe Azim Vem Pra Mim Vem Pra Mim Faz Um Carinho De Amigo Gostoso Não Mexe, Remexe O Corpo Aquece A Louca Paixão A Menina A Menina Olhar de Mormaço Teu perfume me lembra jasmin Vem Amor Que Eu Quero Seus Braços Poesia Que Habita Em Mim Essa Diva Flor De Laranjeira Mundo da Festa de São João És Menina Mulher Tão Brejeira O Poema O Poema Da Minha Paixão É O Amor Vem Pra Mim 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 Faz Um Carinho De Amigo Gostoso Não Mexe, Remexe O Corpo Aquece A Louca Paixão Vem Pra Mim 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 Faz Um Carinho De Amigo Gostoso Mexe, Remexe O Corpo Aquece A Louca Paixão Vem Pra Mim Vem Pra Mim Vem Pra Mim Faz Um Carinho Chamego gostoso Não mexe, remexe, o corpo aquece e aloca a paixão